Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, sou jornalista e roteirista e esse aqui é o meu espaço para falar de Sam Jr. O vídeo de hoje é sobre o Theo, filho da Sam, cantando, né? Recentemente a gente pôde ouvir aí o Theo cantando num coro infantil na música Tabu do álbum novo do Junior, o solo volume 2. E eu sei que Theo é um assunto que repercute, que gera curiosidade, todo mundo tem curiosidade, né? Ele nasceu, ninguém nunca viu essa criança, não aparece em público, raramente aparece de frente, nem o rosto, enfim. Mas a voz a gente já ouviu algumas vezes, tá? Talvez você não saiba, mas você já ouviu. E aí nesse vídeo eu vou fazer esse vídeo conta disso, para dizer para você 4 vezes que a gente já ouviu a voz do Theo e ainda tem aí um repertório, vamos dizer assim. Antes de eu entrar aqui no assunto do vídeo, eu vou fazer aqui a despedida para você, o vídeo de sempre, né? Um merchanzinho básico, para você curtir o vídeo que você vai esquecer no final, vai embora sem curtir, então curte logo. Se inscrever no canal se não se inscreveu ainda aqui, é lugar para quem gosta da Sam Jr. ou da Sam Jr. a dupla. E também me ajudar na Aurelo, na Aurelo, que está o link aqui na descrição, aurelo.cc.com.br Você pode contribuir com o meu trabalho a partir de R$ 1,99 e ter acesso a benefícios exclusivos, como uma lista de e-mail com as novidades sobre a Sam Jr. e o canal. Todo início de mês eu mando, é tipo um Fique Ligado no Digital para vocês. Grupo no WhatsApp, só para os apoiadores do canal, comigo, óbvio. Acesse os meus stories só para melhorar os amigos no Instagram. Um vídeo exclusivo por mês, esse vídeo exclusivo por mês, é esse aqui, inclusive. Esse aqui é o vídeo exclusivo de junho. Você que não é assinante da Aurelo, só vai ver ele a partir de julho a agosto, porque fica exclusivo por 60 dias. Então, olha só. Se você está vendo, você já é, se você está vendo em junho, né, você já é um assinante. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora, se você está vendo só a partir de julho a agosto que eu falei, olha só o que você está perdendo, porque em agosto já tem outro vídeo já, exclusivo. Aí em junho teve outro, você está perdendo tanta coisa, está ficando para trás nos assuntos. Tá, meu Deus, tá ficando perdido. É... É informado. Tá. Théo Choles Lima nasceu no dia 24 de junho de 2014 e o Brasil não viu a cara dele até hoje, por decisão dos pais. Mas quem acompanha a carreira da Sandy, do Lucas, do Júnior ou do avô Chororó, já ouviu, pelo menos, a vozinha dele, né. Só não sabia disso. A primeira vez que eu sei que a gente ouviu a voz do Théo foi quando o Júnior fizeram uma música em 2018, juntaram vários artistas para fazer uma música ali para conscientizar as pessoas pelo voto consciente nas eleições. Aí o nome da música é A Nossa Voz e ela ganhou um clipe e no finalzinho a gente pode ouvir a voz do Théo. Ele tinha quatro anos nessa época. É um país que eu quero. Aí, em 2021, preso em casa, né, durante a pandemia, o Théo voltou a cantar. A gente pode ouvir isso em um episódio especial do programa Review do Local, do ex-marido da Sandy, o Lucas Lima. Todo mundo ali em casa, né, Sandy, Lucas, trabalhando em casa. Aí, ele deu isso, né, o Théo gravou a vinheta, a musiquinha da vinheta e o Lucas usou isso em um episódio e botou nos créditos. Então, foi um momento ali bem especial. Review de filmes do local. Review de filmes do local. O Théo já estava com seis anos, que é a mesma idade que a Sandy tinha quando ela contou pela primeira vez no Som Brasil. Depois disso, o Théo também gravou ali uma ceninha em áudio e uma musiquinha também para a abertura do show de Cidãozinho Chororó. E isso está aí registrado ao vivo no Radio City Music Hall, gravado em 2022 em New York e lançado em 2023. Aqui, o Théo já estava com oito anos, né, e o show começa relembrando a infância de Cidãozinho Chororó. E aí, o Théo faz ali a vozinha deles, crianças. Vou botar aqui para vocês ouvirem. E agora, com nove anos, o Théo canta na música do Júlio, né, Tabu, mas não canta sozinho, né. É um coro infantil que, além do Théo, participa também. Filhos de amigos do Júnior e o Otto, o filho do Júnior, né. Então o Otto também já está cantando aí. Já dá para ouvir a voz dessa criança também. Ouve aí. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Com certeza já teve a voz de Théo aí em outras coisas que a gente não sabe, né. Que nem todos eles falam, né, na família. Mas já teve, deve ter tido outras coisas que a gente não ficou sabendo. O Théo, por exemplo, aparece ali num reflexo no clipe de Universo Reduzido da Sandy. Ele aparece em um episódio do making-off, né, do Nós, Voz, Eles, também, de Cóstimos. Isso é mostrado mesmo. Mas o Universo Reduzido é num reflexo, assim, uma imagem dele ali correndo, se não me engano. Tem que ficar atento. E eu ouvi dizer também que o Théo já gravou dublagem para um filme de animação aqui no Brasil. Um filme gringo, né, mas quando eu vim para o Brasil, eles contratam os dubladores brasileiros. Aí o Théo fez uma dublagem para uma animação. Mas eu não falei isso aqui para vocês ainda. Nesse vídeo eu poderia ter até incluído isso. Porque eu não tenho uma confirmação ainda disso, tá? Não tenho uma confirmação oficial. Mas fica aí. Tá rolando as coisas, o Théo tá fazendo coisas. Aí nos bastidores, né, depois de Sandy e Junior, que estavam ali expostos, né, para o Brasil inteiro desde criança. O Théo agora tá cantando, construindo ali, gerando interesse, saciando interesse, né, pela música, pela profissão, da família, tudo. A família é toda, né, gente. De outra maneira, né, estão cuidando ali de outra maneira para a criança estar envolvida com música, com arte, mas de outra maneira. Se a gente for pensar, já é a quarta geração da família envolvida com música. E pelo menos a terceira cantando desde criança. Profissionalmente, né, porque essas coisas que ele fez, vai para estúdio, grava, é profissionalmente, né, gente. Não é cantando de diversão só. Porque se a gente não começaram crianças, né, os estudantes de Rural também começaram crianças. Então, Théo tá fazendo coisas aí, crianças, criança nos bastidores, né. A gente não vê num palco, não vê na frente das câmeras, enfim, mas tal, não. Tá cantando também, a gente ouviu aqui várias vezes essa criança cantar. E aí, vocês sabiam disso tudo? O que te surpreendeu mais? O que você não sabia? Viu? O Théo não é tão escondido assim. A gente tá ouvindo o Théo, a gente tá... Às vezes a gente não sabe, mas tá no nosso, cara. Se eu descobrir oficialmente, dou a confirmação oficial dessa dublagem do Théo aí, eu conto pra vocês. Provavelmente você não vai render um vídeo. Eu vou soltar pra vocês lá no Instagram. Tem um canal de transmissão. Entra no meu perfil. Arroba. Fala, Leonardo. Tem um canal de transmissão lá. Meu espaço para falar de Sérgio Júnior. Que é ir lá e eu jogo as informações sempre assim. Logo que eu descubro, eu jogo lá. As coisas que são mais... Menorrazinhas, né? As informações mais diretas, assim, que eu não vou fazer um vídeo pra aquilo. Jogo lá. Então, se eu descobrir o bom dia, confirmar esse negócio do Théo em animação, eu conto pra vocês lá também, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Mas aqui no canal tem tanto vídeo. Vai mexendo aí. Vai assistindo outras coisas. Não deixa morrer o catálogo não. Dá trabalho. Não deixa morrer o catálogo não.